O traje é mais do que parece. Ele não protege só o corpo, ele protege o universo. Pronto, Capitão Letty? Eu nasci pronto. Ao infinito. E além. Invasão de perímetro. Obrigado. Vamos levar todos pra casa. Vamos, vamos! Precisa de ajuda? Negativo. Certeza? Sou Buzz Lightyear. Sempre tenho certeza. Ai, que... Buzz Lightyear, registro da missão. Meu erro prendeu a gente nesse planeta estranho. Eu preciso consertar isso. Olá, Buzz. Eu sou o Sox. Minha missão é ajudar você. Eu não vou desistir da minha missão. Também não vou desistir da missão. Ótimo. Gostaria de um bolinho confeitado pra comemorar? Negativo. Em junho. Buzz Lightyear, registrando, pretendo finalmente cumprir a missão. Tá falando com quem, Buzz? Não importa. Vamos lá. Nós vamos bater? Não! Bom, em tese sim. Isso foi desesperador. Eu me arrependo de ter vindo. Da Disney e Pixar. O que está acontecendo? Se abaixa! Os compostos. O quê? Espero que esteja pronto pra agir. Porque a gente só precisava de um piloto. Pra quê? Destruir uma nave alienígena. Eu tenho um plano e tenho uma equipe. Vocês têm treinamento com arma? Parcial. São recrutas. Ai, puxa. Quem dera, se recrute. Esse time... Ao infinito. Você quer que eu puxe seu dedo? Não cai nessa, não. É melhor do que nada. Você ouviu isso? Eu não ouvi nada, não. Não! Agora eu ouvi! Ei, você! Pega! Isso é violação da minha condicional. Cara, eu quero vomitar. Não, não. Fecha o capacete pra segurar. Vamos finalizar a missão. Eu tô sendo perseguido por... Um robô imenso! Conseguimos fazer qualquer coisa! Dá pra não gritar no meu ouvido? Lightyear. Oh, que barulho é esse? Para! Você vai quebrar meu gato. Ele tá ronronando. Ele gostou. Só que você tá gostando? Eu estou sim. 16 de junho. Exclusivo nos cinemas.